Em Arassatuba devem começar a ser instalados em 10 dias os novos semáforos inteligentes que vão tentar melhorar o trânsito da cidade. Além de dar fluidez, a expectativa é que os equipamentos monitorados por GPS também ajudem na redução do número de acidentes. É só andar pelas ruas de Arassatuba que a reclamação é quase sempre a mesma. Por exemplo, que esse cruzamento aqui é um perigo. Tem uma faixa de pedestre logo depois da estação e quando você vê já está em cima, tem que frear. Aí o de trás é um perigo bater na sua traseira. Eu acho que tem que ter radar. Arassatuba não tem um radar. E tem cruzamento que precisa de um semáforo? Também. Preste maia. Tem algumas ruas aqui que precisaria sim, porque o movimento é muito grande. Pelo menos uma parte das reclamações dos motoristas pode ser resolvida nas próximas semanas. É que a prefeitura de Arassatuba contratou uma empresa para instalar 19 semáforos na cidade. Alguns serão substituídos e outros serão colocados em locais que ainda não contam com esse tipo de sinalização, como esse aqui na área central. Os novos semáforos serão instalados nas principais avenidas e ruas que ligam todas as regiões de Arassatuba ao centro. Eles são mais modernos, eles são por GPS, eles dão para fazer interligação um com o outro sem depender de cabeamento. E eles não perdem o timer, eles não perdem o horário, porque é tudo através de satélite. Em 2016 foram registradas 24 mortes no trânsito de Arassatuba. Já no ano passado houve redução de 62%, com nove registros. Já neste ano, cinco pessoas morreram. Com as mudanças, que vão custar mais de 670 mil reais aos cofres públicos, a prefeitura espera reduzir ainda mais o número de acidentes na cidade. Ele já é de última geração, então dá para se equipar outros equipamentos, câmeras de segurança, radares e o maior controle também. Vamos fazer a tão sonhada Onda Verde, que era para dar o maior fluxo no trânsito e segurança no trânsito também.